E aí pescadores, venho apresentar para vocês o novo modelo da Vara Hammer da Saite. Já um modelo consagrado no mercado, ok? E agora ela está ainda mais bonita em alguns ajustes que a Saite fez, ok? Mas antes desse vídeo, pessoal, deixa um joinha aí no vídeo, ok? Se inscreve no nosso canal para ficar por dentro das novidades, tá bom? Se surgir alguma dúvida sobre esse produto que nós vamos mostrar aqui a Vara Saite em vários tamanhos e libragem, é só deixar nos comentários, ok? Compartilha com os parceiros aí. Vamos nessa, galera. Vara Hammer, feita num Blank IM8, aquele Blank leve e forte, bem resistente, tá bom? Deixa a Vara com uma ação bem legal. E vamos falar o quê? Essa Vara tem para diversas modalidades, porque nós vamos mostrar aqui vários tamanhos para vocês. E uma ficou mais bonita do que a outra, beleza? Vamos nessa, ó. Todas elas, tá? Com os passadores óxido de alumínio e a ponteira antilaçada, ok? Aquela ponteira antirrosco. E o RioCity é o RioCity especial da Saite, ok? E aqui nós vamos ter aqui dois modelos de RioCity que eu vou mostrar para vocês os detalhes. Eu vou começar por... aí na frente, ó. Aqui. Verdade, isso. Vou acrescentar aqui para vocês. Essa daqui é o tamanho 5.8. Vou pegar aqui para vocês, ó. 5.8. BC, 5.8 para a carretilha, tá bom? Eu peguei essa libragem como exemplo, essa aqui é de 12 libras, tá? Ó, toda 5.8 vai vir desse jeito, o cabo. Ó, o Bunch Capping cortiça. Cortiça de qualidade, ó. Panque. Olha o RioCity especial sai, tá vendo? Que legal. Fale a gripe aqui, rosqueável. Olha aqui, Blackman, tadinho. O prendedor de isca, tá? Olha que varam bem bonito. E aí eu vou colocar ponteira aí para vocês. Vamos ver se vai focar. Ó, ponteira antilaçada, tá vendo? Ó, ponteira antilaçada, tá vendo? Beleza? Dessa, dessa daqui, nós temos a 5.8, a 12, 14, 17 e 20 libras. Beleza? Todas tem, desse que eu falei para você. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito passadores, mais a ponteira. O peso e o cast de cada uma. Vamos lá para o peso da 5.8. Essa é 5.8 inteiriça, ok? Ó, 5.8, a 12 libras, pesa 100 gramas. A 14 libras, que está ali, ó. Ela pesa 110 gramas. 17 libras, 120. E a 20 gramas, 127. E a 100, perdão. E a 20 libras, 127 gramas. O cast de cada uma delas, tá? 12 libras, 3.5 a 10 gramas. A de 14 libras, 3.5 a 17. A de 17 libras, 7 a 21 gramas. E a de 20 libras, de 10 a 28 gramas. A isca se arremessada, ok? Vou colocar aqui. Vou agora para um outro modelo, tá bom? Nós vamos para o modelo 5.9. Esse é o modelo 5.9, tá? 25 libras. Eu vou... É legal as outras. Vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir aqui. Tá? 5.9, 25 libras. É uma vara já arruda, pãesca artificial grande. Tá? Você que procura aí, tu com o Nareassu? Ela mesmo. Trairão. Ok? Um dourado. Ok? Tá aqui. Tá? Ó. 5.9, 25 libras. Repara que ela é igual as outras. Tá vendo que vai mudar? Vai ser o comprimento dela. O número de passadores dela também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e a ponteira. Tá bom? O peso dessa vara aqui. A vara... Aqui, ó. A vara 25 libras, 5.9. Ela pesa 133 gramas. Ok? E o cast dela, da 25, ela remessa de 14 a 31 gramas. Ó. Pesca artificial aí de 30 gramas, já sabe que já vai escona grande. Tá? De superfície, meia água, escas grandes. Tá ok? Deixa eu ajustar aqui. Lembra, Rio City é o mesmo. Agora, nós vamos passar para o modelo 6.3. 6.3 Interis. Olha o que muda nela, pessoal. Repara aqui, ó. Olha o Rio City. É o Rio City. Continua sendo o Rio City. Tá? Especial Sight. Só que esse aqui é o modelo Esqueleton. Tá bom? Olha lá. Por que normalmente eles buscam isso? Para trazer primeiro leveza para a vara. 6.3 já é um... Também que o pessoal procura para iscas de fundo. Você que vai usar um camarão artificial com giguete. Você tem mais toque aqui, ó. No blank da vara. Aumenta a sensibilidade. Ok? Número de passadores dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aumentou um passador de frente ao outro. E a ponteira anti-rosco. Beleza? Woodcap do mesmo jeito. Tá? A 6.3, ela tem 14 e 17 libras. Vamos lá. A 14. O peso da 14, ela é 105 gramas. Ok? E o casting dela, de 3,5 a 17 gramas. E o peso da 17 libras. Tá? O peso da 17 libras, ela é 110 gramas. Com o casting de 7 a 21 gramas. Beleza? Então, 14 libras aqui, pesa 105 gramas. 17 libras, pesa 110 gramas. Beleza? Fizemos 5, 8. Interiça. Fizemos 5, 9. Interiça. E 6, 3. Interiça. Ok? Vou passar agora, tá? Para a 5, 8. Duas partes. Aqui, ó. 5, 8. Duas partes. Pessoal, o encaixe dela é perfeito. Vem dar uma olhadinha. Ó. Encaixe perfeito e com segurança. Ó. Tá vendo? Aqui, ela encaixou. Já, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passadores. Ela ficou igualzinho o modelo 5, 8. Os modelos que eu mostrei para você. O mesmo RioCity, cabo, mesma coisa. Duas partes. Vou falar agora o peso para vocês. O cast é o mesmo. Só mexe no peso. Tá bom? O peso da 5, 8. Ok? 5, 8. Duas partes. Vamos lá. A 12 libras pesa 95 gramas. Ela é duas partes, ela é mais leve. Percebeu? 95 gramas. A 14 libras, ela é 110 gramas. E a 17 libras, 120 gramas. O cast é o mesmo das outras 12, 14 e 17. E temos também o modelo. Existe também da Saita Nova Hammer. Por isso que eu falei que era para diversas modalidades, né? Era para pesqueiro. Ok? Essa daqui, ó. É uma 9 pés. Tá? 2 metros e 70, 50 libras. Tem também a 8 pés, que é 2 metros e 44. Porém, a 8 pés já vendeu rápido. Não tem tempo aqui de fazer o vídeo, ela já foi vendida. Ok? 9 pés. Encaixou. Ok? Não, não. Pode, peraí. Só um minutinho. Encaixou aqui. Tá bom? Passadores. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. 5, 6, 7, 8, 9, 10 passadores mais a ponteira. Repara no cabo, galera. Galera dos pesqueiros. Olha aqui o cabo longo. Ó, para briga com peixe, auxilia demais. Tá bom? O Rio City. Eu te falei no começo que eram dois diferentes. Na verdade, 3. Esse aqui é um pouco diferente do modelo 58. Tá vendo? O Rio City. Diferente também. Tá vendo? A hora é muito linda, pessoal. E agora vamos para o peso dela e o cast. A de 8 pés, a que não está no vídeo. A de 8 pés para pesqueiro. Ok? 8 pés. Duas partes. 50 libras. Tudo bom? 218 gramas. E a de 9 pés, 50 libras. 255 gramas. E o cast delas, pessoal, de isca de 28 gramas a 113 gramas. Ok? Espero ter passado todos os detalhes da Vara Hammer para vocês. Beleza? Pessoal, essa Vara vocês encontram no site do Boto. É só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. É só clicar e vai direto para lá. Valeu e boas pescarias. Beleza. Bom dia.